Olá pessoal, desta vez vamos dar continuidade do vídeo anterior falando da manga Tomiates e sobre a qualidade dos frutos para exportação, só que agora nós vamos analisar a parte interna do fruto, tá certo? Então vamos começar por aquele fruto que era totalmente verde e sem cloração, vamos ver como está a parte interna do fruto Aqui eu vou virar a polpa, olha, tá bonito, uma beleza de fruto, não está tendo distúrbios fisiológicos Se você observar aqui, a casca, o pericarpo, aqui a parte da polpa, que é o mesocarpo completo e aqui nós vemos também o caroço e a parte do etocarpo aqui em cima Então o fruto está totalmente sem problema de distúrbio fisiológico A parte interna está excelente, está começando aqui o estágio 1, tá ok? Está iniciando o estágio 1 e não está ainda em ponto de colheita Então excelente parte interna, vamos para o segundo fruto, ok? O segundo fruto aqui que estou pegando É o fruto que tinha manchas de chuvas Está no estágio 1, muito bom também de polpa Mesocarpo todo firme Apresenta estágio 1, a outra parte também A polpa bem firme Mostrando uma boa nutrição Nessa época de chuva Que é comum Muitos distúrbios fisiológicos Terceiro fruto Que era o fruto com problema de manchas de escora, externamente, mas internamente Excelente também Muito firme, é o estágio 1 O mesocarpo sem problema nenhum de distúrbios Ok? Então muito boa a polpa desses frutos Está apenas me surpreendendo Aqui o terceiro fruto O quarto fruto, aliás E o último fruto Que era o fruto que estava com as manchas de lenticela Também apresenta uma polpa firme Muito boa também Aqui o corte é até no caroço Mas bem limpo Sem problema de distúrbio Isso é que é importante Muito firme, muito bom Então a parte interna Estaria ótima para exportação Mostrando o fruto Uma excelente nutrição E principalmente aqui Considerando os elementos Calciboro Que são muito importantes Para a qualidade de frutos Então muito importante também Levar uma adubação equilibrada Que apesar da reserva de chuva Você pode ter também Uma qualidade excelente de fruto Para exportação Ok?